Irotei essa brincadeira. Fábio Linhares, que não está em Linhares, está aqui em Vitória. Diga lá, Fábio. Pois é, Mario, eu não estou em Linhares, eu estou na concentração do Sambão do Povo, a escola que vai falar sobre gatos. E olha só, o Danilo, que é o intérprete da escola, ele está vestido de gato. Danilo, entrou no clima, é isso mesmo? Claro, gente, a gente tem que acreditar no enredo. Essa escola, a primeira escola do Espírito Santo, nossa Avenida da Piedade, a mais querida. Está vindo com um enredo lindo, falando sobre a história dos gatos. E, cara, fala um negócio, o campeonato vem para a vitória, se Deus quiser. Então, firmes e fortes para entrar, para que serem campeões. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande, não é só a responsabilidade de levar o título para a Piedade, a responsabilidade de trazer o título para a cidade de Vitória. Porque tem tempo, a gente não está vendo aí. E aí, Piedade está aí. Muito obrigado, Danilo. A gente está acompanhando aqui, bem de pertinho. E agora, o grito da escola. Eu quero todo mundo com a mão lá em cima e joga para um lado, para o outro. Vai, vai, vai. Alô, ritmo forte. Alô, casal especial de porta-bandeira. Alô, toda a comunidade, alô, harmonia. Eu quero todo mundo cantando, alô, salvando o povo. Vamos com Deus, Piedade. Vamos com Deus. Eu quero todo mundo cantando o nosso momento. O Gato Preto, geral! O Gato Preto cruzou a estrada E hoje é carnaval E brilha na avenida A lua iluminou Geral! O Gato Preto cruzou a estrada O morro fez a sua morada E hoje é carnaval E brilha na avenida A lua iluminou A lua iluminou A lua iluminou Lá vem a mais querida Chegou a lua iluminou Chegou a piedade, chegou a piedade A lua iluminou Canta 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 Vai brilhar a mais querida Nessa avenida Sou felicidade Se eu tivesse sete dias Tá começando a piedade O gato vai mear O rio do fala de gato Vai brilhar a mais querida Vai brilhar a mais querida Vai brilhar a mais querida Extrema emoção E pra colocar em prática mesmo Fascinando as civilizações Misteriosa Reencar as gerações O enredo da piedade É Feliz Gatos Sagrados E Malditos E vem contando A história dos gatos Ao longo da história Foi perseguido Porque nasceu Ao longo da história Que ótimo Você sabe como nasceu Esse enredo? Tá Conta já O Paulo Balbino Foi visitar a filha Ele não gostava de gato Gostava de cachorro Foi visitar a filha Que estava morando sozinha Viu o que ele chamou De bola de pelo Num canto assim E viu que era um gatinho Ficou aquilo curioso Achou curioso Minha filha vai ter gato E tal Foi fazer uma pesquisa Sobre gatos De repente descobriu Um universo imenso De histórias E simbolismo Sobre o gato Desde a antiguidade O antigo Egito E aí Ele falou Esse vai ser o meu enredo Foi daí que nasceu Essa história Ele sempre tem uma história Pessoal Junto com os enredos dele E acabou que o gatinho Ficou com o Paulo Já Se agora a filha dele Tá grávida E a Mel Que é a gatinha Foi morar com o Paulo Virou a companheira dele O gato que seduz Essa menina Vamos ver então Como que vem a piedade Presidente Valdeir Lopes de Sá Carnavalesco O Paulo Balbino Que agora adora gatos Comissão de Carnaval Valdeir Lopes de Sá Paulo Balbino Cláudia Hoffman E Pedro Sacramento Comissão de Harmonia Wesley Denadá Intérprete Danilo César O enredo Félix Catos Sagrados e Malditos Nossa senhora Vinte alas Vem a piedade Quatro alegorias E dois tripés Mil e oitocentos componentes As cores da escola Verde, vermelho e branco Assim vem a piedade Já se contou a história Do gatinho Que inspirou o enredo O enredo do Paulo Balbino Daqui a pouco Eu vou mostrar esse gato O gato mel Ah é? Ele vai aparecer? Você vai ver É mesmo? Sério E é um gato diferente Mas fala Paulo Paulo Balbino Qual foi a ideia De fazer enredo com gato? A piedade apresenta Uma escala cromática Bem colorida Através dos figurinos Carros alegóricos Comissões de frente Então quem for assistir o espetáculo Vai ver um espetáculo Bem colorido Lúdico E uma história encantadora Tá aí então O Paulo Balbino Já se contou a história Foi isso mesmo Só que ele disse Que a filha dele Estava grávida E aí tinha aquele bolinho De pelo lá O gato Aí criança às vezes Não pode Não pode ficar perto De um animal assim Com pelo Ele levou o gato Na casa dele Essa gatinha aqui Dá pra ver aí? A mel Quer que eu vá aí Ou você consegue aproximar? Dá pra ver? Muito linda Essa é a mel Que inspirou o enredo da piedade Tudo da samba, né? Que maravilha É fácil se apaixonar pela mel, né? Eu tenho dois gatos em casa Sou suspeita É, né? Tá aí a comissão de frente E ó, houve uma transformação já, hein? Pois é, vocês viram aí, né? Que primeiro eram os gatos Agora são as sacerdotisas Né? Então, tem uma transformação Acontecendo ali Por meio São 23 pessoas Sendo que só 15 São permitidas Então Elas ficam se revezando Trocando ali Naquela alegoria Que vem seguindo A comissão de frente, né? É, que é um templo egípcio, né? Em homenagem a deusa Bastê Que é uma gata Cultuada pelos egípcios Quero ver essa transformação São 23 pessoas Mas só 15 aparecem É o regulamento, né, Anny? É, vai ter 15 pessoas Aparecendo na comissão de frente Isso, só 15 pessoas visualmente Mas dentro do tripé Pode ter quantas pessoas A escola quiser Quer dizer, pode ter um monte Escondido ali dentro Mas que aparece só 15 É aí que a gente vê a transformação Ah, vamos ver O Balbino costuma ter um carinho muito grande Com a comissão de frente Porque ele é dançarino, né? Ele sempre faz uma coreografia muito bonita Ele faz com muito capricho a comissão de frente É, uma das características dele como carnavalejo Que é sempre, além do enredo É, fazer também, coreografar a comissão de frente Olha lá Entrada são as pessoas Seres Gatos Olha lá, transformação E é uma marca, né? Do carnaval do Paulo Balbino Esse cuidado pra comissão de frente Sempre traz elementos interessantes Sempre tem esse cuidado com detalhe, né? E aqui, com o nome A transformação tá misteriosa Mas vai acontecer Deve estar acontecendo atrás do tripé Porque a cabine de julgadores está ali logo atrás Ah, é verdade Não tá aparecendo pra gente Infelizmente É, os gatos estão atrás, né? Do tripé Isso Ali atrás a gente vê o primeiro carro Carrabriallus Que é justamente, né? Em referência, né? A deusa Bastê Ela tá lá no alto do carro Lá, a gata Que é a deusa da fecundidade Da fertilidade egípcia, né? No Egito, eles se matassem um gato Toda a vida E de toda a família Das pessoas que matassem o gato Virava uma vida de pragas, né? De muita tristeza Então não se podia matar o gato Justamente por conta dessa deusa aí E as feiticeiras se transformam nos gatos Do musical Cats O famoso musical da Broadway Tá dando certo, né, gente? Tá dando certo Tá funcionando Ele falou que no começo houve uma resistência Fala de gato Mas é, parece uma novela também Que um gato vira uma pessoa A novela da Globo Agora é um ótimo guardião E aí o pessoal já embarcou de novela E empolgou E pronto, pronto A comunidade comprou a ideia Da novela, tem que variar assim Eu acho legal a gente falar Que esse samba da piedade Foi um dos que mais rendeu Nos ensaios técnicos Foi um dos que mais conquistou A simpatia, né? Que foi chave Realmente, você viu que no início Ninguém cantava Mas a piedade terminou A aclamada Muito aplaudida E o samba do povo Esse gato do meio A fantasia é o gato mal egípcio Gato mal não é o que o gato seja mal É uma raça É, eu também não sabia Eu soube lendo, estudando A gente vai aprendendo, né? Os artistas E o gato preto Geral, geral Olha o ferrino Olha o ferrino Eu sou o gato de Jesus Jesus dessa avenida Olha o gatuno Agora a fantasia Parece impecável E o Paulo disse o seguinte Eu não faço fantasia Eu faço figurino Porque a roupa tem que estar muito de acordo com o enredo Então ele até falou que é fantasia Olha gente, olha que transformação São figurinos todos com uma história pra contar Cada peça da roupa faz parte do enredo Essa ligação do Paulo com o balé não é só coreográfica O Paulo também é figurinista de balé Eu inclusive já dancei quando criança com figurinos feitos pelo Paulo Balbino E ele realmente tem essa preocupação do figurino proporcionar o movimento ideal O figurino permitir esse movimento de dança e do efeito que ele vai causar na avenida Então tudo aí foi muito bem pensado pelo Paulo E vamos lembrar que Elisa Coelho, a mulher do Paulo, é a ensaiadora da comissão de frente Ela sempre é figura importante nas comissões do Paulo E ela vem, ela vem aí também É o Paulo ali à frente, não é não? É ele, ele à frente da comissão de frente É ele, olha lá O carnavalesco Paulo Balbino é quem vem à frente ali da comissão E um pouquinho à frente dele, a gente tá vendo lá embaixo da tela É o presidente da escola, Baldeir Tem carnavalesco que vem à frente? Tem carnavalesco que gosta de vir no final da escola? Outros vêm no meio ajudando? Não tem regra pra isso não Não tem regra, não tem regra A própria escola pode escolher Eu já vim em frente da escola, assim Porque vim com o presidente, andará aí uma vez A própria Rosa Magalhães, no Rio de Janeiro, gosta de desfilar junto com a escola Então é uma escolha do próprio carnavalesco Tô achando pessoa da internet quietinha Como é que tá a participação pela internet? Como é a hashtag mesmo, gente? Hashtag Gazeta na Folia Gazeta na Folia Gazeta na Folia, você conversa com a gente Isso, o pessoal tá participando sim, Mário Olha, o Charles Gonçalves falou que a família tá toda reunida lá na transmissão assistindo a gente E o Maurício mandou o recado Piedade, o nome de Jesus não decepciona a gente Vamos ver, né? A Piedade nunca foi campeã no São Paulo do Povo O último campeonato dela ainda era na época da... Foi no último ano, aliás, que o desfile da escola de São Paulo aconteceu na rua, né? Antes da construção do São Paulo do Povo Que foi quando aconteceu na reta da Penha Não foi nem na Jerônimo Monteiro Foi o único ano em 86 que o desfile foi pra reta da Penha Tem 14 títulos, mas a 32 não ganha nenhum Você acha que o pessoal tá querendo ver? Nossa, o pessoal tá enlouquecido Ah, eles tão cheios de vontade Você ouviu Danilo César no começo, olha É Eles são sedentos por esse título há muito tempo É muito tempo Olha, agora a gente vai lá pra arquibancada, gente Vamos pra arquibancada com a Camila Domingos Tem um pessoal lá que tá empolgadíssimo Camila Estão empolgados mesmo, Daniela Eu tô aqui com os meninos que moram ali na região do Centro de Vitória Todos com torcendo a Piedade? Piedade, Piedade Olha os gatos, o hino é gato Vocês são gatos também, é isso? Com certeza, claro Todos gatos torcendo pra Piedade esse ano É, tá isso aí, ó Tá aí, são os gatos da Piedade Quando a gente viu os gatos cantando samba E o pessoal da Piedade Eles estavam um pouco assim Ainda conformados com o resultado do desfile do ano passado Porque eles disseram o seguinte Olha, o nosso samba foi nota 10 Gleit, essa é pra você Mas nossa harmonia não tirou assim nota 10 Sisseram que não correspondeu Harmonia quando o pessoal canta o samba, né? Sim E eles acharam isso contraditório Poxa, se o samba foi nota 10 Como é que a harmonia não pode ter esse nota 10? É, mas acaba que não é contraditório Realmente assim, vamos dizer O jogador de samba enredo Ele vai estar olhando dois pontos Melodia e letra, né? A melodia, se ela é agradável, se ela é bonita E se a letra tá adequada ao enredo Se tá contando a história que o carnavalesco se propôs a contar A harmonia, ela já vai olhar se a escola tá cantando samba Se existe uma interação interessante entre o carro de som E os componentes da escola Então acaba que o samba pode ser belíssimo Mas se a harmonia não foi bem ensaiada Se os componentes não cantam Acaba que ele vai acabar perdendo o ponto A gente tem informações com o Fábio Linhares Tá chamando a gente lá da concentração Fábio Linhares? É isso mesmo, Dani Olha só Esse paredão aqui informado pela velha guarda da escola Que tá recepcionando os integrantes da escola Tá mandando as boas energias As boas vibrações Pra quem tá entrando na escola ainda É isso, né? Mandando boas energias pra quem tá entrando na escola Sua felicidade, amor, coração e vamos Eu acho que vem dessa vez Esse gato vai da samba, compadre É isso aí, muito obrigado Olha só que legal Velha guarda daqui a pouco Eles se posicionam e também vão entrar na avenida É com você, Dani, Mário A animação da velha guarda é bonito de ver, né? E a gente percebe que a pessoa da piedade quer porque quer ganhar esse título Mário, você falou anteriormente sobre a harmonia da piedade Esse ano eles tiveram uma grande mudança na harmonia Encabeçada pelo Wesley Danadai, né? Formaram o grupo dos dragões da piedade, né? Que é uma referência inclusive aos animais que aparecem ali no pavilhão da escola E esse grupo trabalhou o canto da comunidade Fez ensaios específicos de canto junto com as alas, junto com a comunidade Junto com todos os segmentos Justamente para melhorar essa nota de harmonia E para a piedade vir aí sem questionar se o samba é bom E a harmonia vai acompanhar, por que não acompanhou Então esse ano o objetivo é realmente ter esse acompanhamento da harmonia Inclusive na nota para samba e enredo Vamos ver se eles vão agradar os jurados dessa vez E é interessante isso porque as escolas têm essa preocupação de olhar o que aconteceu E tentar dar um passo à frente, né? Então a escola que quer buscar o título, ela realmente tem que estudar, tem que trabalhar Tem que ver o que não deu certo para poder a coisa realmente melhorar Não adianta só reclamar E a piedade, olha, a noite aqui está muito agradável E o sambão está lotado E olha aqui agora, arquibancadas lotadas, camarotes lotados Está muito bonito o desfile esse ano Olha aí, essa imagem de cima você vê que está lotado o sambão Vamos passear, adoro esse passeio E vai acompanhando por cima o desfile da piedade Felicidade Felicidade Se eu tiver de sete vidas sozinho Serem o que? Serem o que? Eternamente o que? Ouve a junto, viajo pela história Mantando sua trajetória Deixe, 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 deixe E o gato se tornou Quando eu desci, eu desci E desce o tempo, a nova equidade Simbolismo de profundidade Fascinando as civilizações E seriosa a encontrar as gerações Alguma coisa diferente na iluminação do céu? Qual é a impressão nossa? Em alguns momentos parece estar um pouco mais escuro, depois aparece uma luz em mim. Achei, reparei a mesma coisa. Isso, Mário tinha dois canhões de energia de iluminação que a gente viu verde e rosa na Imperatriz, agora eles estão brancos e estão dando esse efeito ali no meio da pista. Vocês gostam? Eu acho que atrapalha a evolução da comissão de frente, porque fica meio sombrio e aí depois vai para a claridade, esse luzco-fusco não me... Atrapalha até a imagem da TV, né? Não fica tão bonito. Até porque as escolas vêm com iluminação, muitas escolas têm iluminação nos carros e ela é criada para dar um efeito no carro. E eu não sei se essa iluminação... Está vendo? Está escuro uma parte, clara a outra. Mas isso na escola tem nada a ver com isso, né? Não, não. Isso aí é problema da Liga. Inclusive, desde ontem, nos desfiles do Grupo A, né? O Grupo de Acesso, a gente está vendo essa iluminação diferenciada aí nessa ponta da avenida. Agora a gente percebe a comissão de frente coreografada, outra ala já coreografada, está um capricho se desfile. É, são as sacerdotisas do culto a Deus Abastê. Aquela ala coreografada, o Paulo gosta, o Paulo Balbino, por ele, ele teria a escola inteira coreografada, ele já me disse isso. É, mas não pode, então ele sempre tem uma, duas, três alas coreografadas. Cabeça da Piedade começando muito luxuosa, com dourado, com amarelo, bem nessa referência ao Egito mesmo. Logo atrás ali da comissão de frente, parece que vem o primeiro casal de mestres de Sá de Porta Bandeira. Alana e Wesley. A Alana já é porta-bandeira da Piedade há três anos e o Wesley veio agora para complementar a dupla, ele que era segundo mestre de sala na Boa Vista. A Alana também passou pela Novo Império, pela Boa Vista e agora está na Piedade. Sabe como o Wesley chegou ali, nesse posto? Não, como? Ele estava na Boa Vista e resolveu que ele queria ser primeiro mestre de sala. Ele simplesmente se ofereceu para a escola, para a Piedade, que queria ser o primeiro mestre de sala. Ele falou, como assim? Será que você tem experiência bastante? Será que aí começou a conversar com a Alana? Eles começaram a se afinar, enfim. E a insistência dele fez ele ocupar o primeiro cargo com talento, evidentemente. Isso contou uma parte boa, eu não quero gerar discórdia, mas e o mestre de sala que era anteriormente? Não ficou um pouco nos andares? Não, eles já tinham se separado os dois, cada um indo para uma escola. Tinha uma vaga a ser ocupada. Isso, ele está no Pega no Samba hoje. Tinha uma vaga a ser ocupada? Tinha uma vaga a ser ocupada. Aparentemente dando tudo certo aí no bailado dos dois, ano passado, enfim, a saia da porta-bandeira da Alana, né, quebrou no meio da avenida, foi um problema para eles, mas esse ano está dando tudo certo. Wesley e Alana, mestre de sala, porta-bandeira da Unidos da Piedade. Olha, está vendo como que atrapalha a luz que fizeram ali? Será que isso é de propósito, gente? Eu nunca vi essa luz no Sambaão do Povo, acho que ela é nova e tal. O ideal é que a luz seja uma só na pista inteira, né? Na verdade é um efeito que estão tentando fazer ali perto da cabine do jurado e do recuo da bateria. Sim. E isso acaba que prejudica, né? Eu estou impressionado com a beleza dessa fantasia, não é, Anny? É, eu dificilmente ouvi fantasia bonita como essa. Pouquíssimas vezes. Olha, então é uma superação, porque o Paulo reclamou muito de dificuldade para encontrar material esse ano. As escolas compram muito material no Rio de Janeiro e ele falou que estava difícil, havia uma escassez de material. Aliás, não só ele, né? Vários carnavalescos fizeram essa reclamação esse ano da dificuldade de encontrar material para fazer os adereços, as fantasia. Ele disse que ele não sabe se por que no Rio o prefeito não deu aquele apoio ao carnaval e as lojas que vendem o material de carnaval não investiram tanto, não havia tanta oferta, então foi difícil achar material. Ele substituiu o material, por exemplo, do primeiro carro, quando chegar aí a gente se mostra. E essa ala também, essa primeira ala, das sacerdotisas, eles usaram muito TNT. No costeiro, né? Para fazer o costeiro, né? E ele dizia que ele usava muito TNT para forro, né? E aí resolveu usar o TNT como o elemento mesmo principal da fantasia e funcionou, aparentemente. Fica bonito, dá um efeito visual bonito. Não deve ser pesado, porque o TNT é um material bem levinho, né? E esse efeito aí que enche a completa avenida, né? Quando você tem uma fantasia que abre assim, a ala preenche toda a avenida, fica bonito. O componente fica maior, né? Exatamente. Enche, enche bem. E aí já vem o primeiro carro. Isso, é o templo egípcio da deusa Basteia, né? Que é a deusa da fertilidade, da fecundidade egípcia, né? O culto à deusa Basteia. E aí o primeiro destaque de chão, que é a esposa do Paulo Balbino, a Elisa Correio. Exatamente. Que é o gato mau egípcio, né? O gato mau egípcio. Já apareceu na comissão de frente, está aí de novo no corpo da Elisa. E aí diz que a deusa Basteia se transforma nesse gato mau aí, nas loites de lua cheia, né? Por isso a referência a uma lua na cabeça dela, né? E no costeiro, uma espécie de ideia de noite, né? A gente tem ali também a Valéria Lopes, né? Como o destaque central do carro, representando uma rainha egípcia. Muitas pessoas devem identificar a deusa Basteia. Quando vão em lojas de souvenir, tem sempre essa gata de corpinho bem magrinho, né? E algumas vezes ela é o corpo de gato, o corpo de gente e o rosto de mulher. É essa aí, ó. Linda essa escultura da deusa Basteia. Estava surpreendendo até os funcionários do barracão de outras escolas, tá? Algumas escolas funcionam no mesmo espaço aqui em Vitória, ali no nosso projeto de cidade do samba, ali no Parque Tancredão. E até funcionários de outros escolas estavam surpresos com essa gata. O pessoal da internet quer participar, né? Tá bombando, Mário, tá? Entre os assuntos mais falados do Twitter, tá? A hashtag Gazeta na Folia tá lá nos Friend Topics do Twitter. Olha que legal. Mas isso, claro, porque tem gente de tudo quanto é canto assistindo a gente. Por exemplo, o Marcos falou que ele tá lá do Colorado, nos Estados Unidos, torcendo pela piedade. E eu já falei aqui da filha da Dani, que tá de Minas Gerais, mas tem uma torcida também especial pro Fábio Linhares, que tá lá na nossa concentração. A Fabiola, irmã dele, tá mandando um beijão. Diz que o Carnaval de Vitória tá lindo. Eu vi uma revelação aí agora, hein? Olha. É. A Rosa Oliveira, olha. A fantasia dela se transforma, olha que bonita. A Rose belíssima vem se surpreendendo na avenida. A gata selvagem. Que espetacular. E a Rose se prepara pra ter esse corpo lindo o ano inteiro. Ela é super light e faz muito exercício. Todas elas se preparam muito, porque ela prepara o ano inteiro mesmo. Ela pega pesado. A avenida tá chegando. Daqui a pouco a gente podia recuperar também o carro, abre alas, né? Porque ele é grandão, tem nove metros. Agora um show a Rose Oliveira, hein? Esses fazões aí de um metro e vinte, né? Fazões reais de um metro e vinte lindo. Delíssimo. Olha o detalhe da maquiagem dela. É, sem dúvida, hein? Eu achando que a pessoa da piedade podia estar otimista mesmo. A Rose adorou se fantasiar de gato. Ela tava se fantasiando de gato em todas as festas da escola durante o ano. Disputa de samba, ensaio de comunidade. Ela adorou esse enredo e realmente abraçou a causa da escola. Não é um gato ou um leão, a fantasia dela? Um tigre? Tigre, dente de sabre. Isso, é um gato da família. É uma inspiração no tigre, dente de sabre. Isso. Sabia que Dan ia ter essa resposta. Sabia nada. Opa, tá passando a bateria. Essa aposta é diferente, hein? Isso é diferente. Bateria do mestre Sapo. Bateria da piedade, ela tá passando por um processo de transformação bem legal. É uma escola muito tradicional, mas que tem uma galera jovem que também tá trazendo ideias novas. E fazendo com que sempre apareçam coisas novas, coisas inusitadas e ousadas, né? Bateria risco forte. Fantasia muito bem feita. Boa de trabalhar também ali, ó, com o ritmista, todo mundo tranquilo, né? Que é um detalhe também importante. Vem com 130 ritmistas. A bateria que tem essa característica de caixa embaixo, mano. Caixa que fica ali, ó. Esse instrumento do lado do surdo aqui, ó. Todo mundo toca caixa embaixo, a batida de caixa também tradicional. Surdo é o maior, caixa embaixo que é ao lado. Aquela que tava ao lado. Que é o instrumento que tem a maior quantidade na bateria, que dá essa sustentação aguda, né? A bateria vem legal, ó. O andamento muito bem feito, a afinação também muito legal. Vamos lá ver o meio da avenida? Vamos lá ver com o Johnny Silva, o meio da avenida. Fala, Johnny. Mestre de Sala e Porta Bandeiras, da Alana e do Wesley. E aqui atrás, olha só, quem tá chegando? São as sacerdotisas da deusa Bastê. A fantasia, a gente tá vendo assim, nem percebe. Mestre de Sala e Porta Bandeiras aqui na frente. E aqui atrás, a primeira ala. Olha só. Olha só, vamos lá. O Ney vai mostrar aqui pra gente. Mestre de Sala e Porta Bandeiras. Alana e o Wesley. Olha o luxo da fantasia, Dani e Mário. As pernas, as cores. Muito amarelo, muita cor, muita luz. Já tá chegando aqui. Por onde tá passando, o pessoal vai aplaudindo a escola, a piedade, que chega com tudo. E agora a gente tá vendo, sim, agora sim, as sacerdotisas. A fantasia foi feita com TNT pra diminuir o custo. Mas olha só. O acabamento muito bom, muito bonito. Muita cor também aqui. E a ala coreografada, o pessoal aqui que tá aguardando, que tá vendo a escola passar na avenida, vai tentando imitar essa coreografia. Então, olha os detalhes aqui da fantasia. TNT cortado, tudo feito minuciosamente pra dar esse acabamento aí. Muito bonito que a gente tá vendo na primeira ala da escola piedade. Aquela luz da bateria é da bateria ou é essa iluminação que vocês comentaram? Essa é da bateria mesmo, hein? É a iluminação, não é não? Não, é a iluminação do sambódromo, não da bateria. E aí é a ala de passistas compensando aí o recuo da bateria. São as gatas persas. Olha como tá preenchendo bem o sambão do povo a piedade. Vocês que entendem, eu não vejo nenhum buraco, assim, nenhum espaçamento maior entre as alas, os carros. Hein, Anne? Não, não. A piedade tá bem uniforme. Tá bem legal na evolução. Tem que tomar cuidado dessa ala que tá vindo aí, ó. Tá bem separada. Foi só falar também. Foi só falar. Mas eu acho que esse ângulo de cima, ele que dá uma impressão, às vezes. Isso. Quando a gente olha um pouco mais de perto, você vê que tá mais... Pro jurado não tem esse efeito, né? Pro jurado olha mais de perto, Dani, é isso mesmo. A tradicional aula de passistas. Manda que teve neném esses dias, dia 20, nasceu o Calé, o filho dela. Nasceu a tempo de acompanhar o carnaval. Eu já desfilei grávida. Sério? Sério. A Amanda quase desfilou grávida. O Peterson, que é carnavalesco, e ele, a escola dele é a última a desfilar hoje. Não, na última... Ele é da Novo Império. A Novo Império. Ele também tava na barriga da mãe. Sim, a mãe dele era porta-bandeira. Exatamente. A Nilza. Ah, o Gleito tá dizendo que ele também. Eu desfilei na barriga da minha mãe. Olha aí. Olha só que maravilha. Agora, olha, agora não passou a aula de passistas que passou. Eu tenho uma curiosidade que a Caroline, que foi eleita a garota do samba, é destaque lá da aula de passistas. Ela é a fascista da piedade. Exatamente. Vamos encontrá-la. Daqui a pouquinho a gente vai dar um jeito de falar com ela, né, Márcia? É. Você já vê aí. O Paulo, nessa história de fazer um samba, um enredo sobre gatos, ele pesquisou muito e ele chegou com umas conclusões, assim, que eu não sabia, nunca imaginei. E ele diz que vai ter uma ala que vai ter piratas. Vai ter um carro, Mário. Né? Com os piratas. E havia uma lenda de se o gato espirrasse, dava um azar danado para os piratas. Você já viu gato espirrar? Sim, claro. A gente não tem gato, Mário. Posso perguntar como o gato espirra? Como as pessoas espirram. Cachorro espirra, gato espirra. Sério? Claro. Não te deu azar? Não, não. Não, não. Mas, enfim, já falha mais parte do enredo da piedade. É os vikings, a bateria está de vikings, porque os vikings também levavam gatos. Isso. Nas embarcações. Pensando, o que que viking tem a ver com gato, né? Mas a pesquisa dele foi bem aprofundada. Ele diz também que na Idade Média havia lenda que bruxa virava gato. E na Inquisição se perseguia as bruxas. Então, passou a se perseguir também os gatos. Aí, mataram tanto gato. Sobrou o quê? A peste. Ratos. Rato. E veio a peste. A peste negra veio depois disso. Olha os piratas, a que eu me referi. O gato do pirata ameaçava dar um espirro. Ele já corria com um espirrado, porque dava. E aí, por isso, os gatos eram o amuleto, né? Dos piratas. Tinha que ter pelo menos um gatinho ali em todos os barcos piratas para dar sorte. Ou para indicar a direção do tempo, né? Eu ia comentar também, ressaltar aqui. O Paulo fez bastante uso dessa pena feita, não é mesmo uma pena, né? Pena fake. Às vezes, com acetato, até mesmo aquela que era feita de TNT. Mas, assim, usou de cores diferentes, né? E tá bem legal. A escola fica bem preenchida, né? Porque acaba que você tem, ó, um visual muito, 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 muito legal mesmo. É, tem uma harmonia, né? Exatamente. Vamos ouvir um pouquinho mais do samba. Daqui a pouco a gente canta o samba. A cidade nesta foi perseguido, por ter a ser chamada a sua distribuição. A sorte, ó. É, 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 é. É, 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 é. Oh, eu, oi, 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 oi. Vamos lá para o meio da avenida, vamos ver o que está acontecendo ao lado do Johnny Silva. Vamos lá para o meu lado, Daniela Abreu, está passando o carro Abrealas, que é o templo da Deusa Bastê, olha só, todas essas pecinhas aqui foram construídas uma a uma, são 1.200 pecinhas que foram recortadas, importadas pela escola, pela piedade. E aí dá esse acabamento bonito, colorido que a gente está vendo, além desses gatos aí no carro Abrealas, que a Deusa Bastê adorava. O João falou 1.200, na verdade são 1.200 e uma pecinha, porque uma a gente pegou para mostrar para vocês aqui, olha. Está na minha mão, mas eu acho que convém mostrar esse detalhe. Gente, isso é feito manualmente. Você pegou no carro, Mário? Cada pedacinho é colado. É quase uma acusação, calma, vou explicar. Você pegou, o Paulo te deu, Mário. Calma, gente, eu vou explicar. Primeiro eu quero mostrar o detalhe. Já pensou que trabalho? Fazer 1.200 manualmente, são 12 processos, olha, tem um, dois, três, a pessoa tem esse trabalho todo. Isso que faz a riqueza do carnaval, depois a gente vai cortar para o carro e você vai ver como é que juntas, é a flor de lótus. Então é um efeito diferente no carro Alegórico. Claro que eu não peguei, claro que ele até me ofereceu. Quer levar uma para mostrar lá? E eu disse, claro. Olha lá, olha o efeito agora no carro. É verdade, o conjunto, né? Fica tão lindo. E a beleza é isso, né? Tá no detalhe, né? Exatamente. A gente tá vendo ali o segundo carro, né? Que é justamente o barco pirata. E ali embaixo o detalhe de papel água, né? Que parece água mesmo na avenida. Bem legal esse detalhe. Bem acabado, bem pintado o carro. Tá muito bonito o desfile da Piedade, muito bonito. Material, ele disse, olha, papel água, quase ninguém usa mais no carnaval, mas devido a essa escassez de material, eu acabei usando papel água. Eu achei que ficou bonito. E ele queria usar um outro material diferente ali nesse carro, mas o efeito parece que o barco pirata tá na água mesmo. Não, ele foi muito feliz. O efeito, sob a luz, fica bem a ideia de água mesmo, de mar. Esse barco, ele começou a ser feito com um forro branco no barracão. Era totalmente diferente do que dessa pintura. Agora ele joga essa pintura em cima, muito perfeito, com essa iluminação avermelhada. Onde tá o papel água, ele queria usar a mar esponjada, alguma coisa assim nesse carro. Mas aí foi de papel água e o resultado agradou, né? Esse ângulo aí é especialmente bonito, quando a gente pega a escola inteira na avenida e com as cores todas e os carros alegóricos em fila. É realmente... Esse degradê verde, azul e mais o carro das alas, verde, azul das alas, mais o carro, dá uma ideia de mar, né? Olha lá, ó. E o Paulo acabou de sair aqui agora, por onde a gente tá vendo o nosso lado. E ele saiu concentrado até o último segundo. Até a hora que pisou a faixa de carrela, ele saiu comandando a comissão de frente. E a arquibancada tá levantando agora, com a piedade chegando aqui ao último setor do Sambão do Povo. É, agora a escola ocupa todo o Sambão, porque a comissão de frente acabou de sair. A gente viu que a escola agora ocupa todo o Sambão. Tá linda a piedade, hein, gente? Esse barco pirata, ele tem 15 metros de comprimento e 8,4 metros de altura e não tem destaques centrais, né? É, super piratas, a plateia está gostando bastante. A piedade já traz há algum tempo esses homens descamisados. Camila tá na arquibancada, Camila, o pessoal tá lanchando, tá dançando, tá fazendo o que na arquibancada, Camila? Marbonela, o pessoal tá dançando, tá curtindo, mas eu tô do lado da dona Sílvia, tá aqui vestida com a camisa da piedade. E ela é sobrinha do Paulinho Gato Preto, que faleceu, foi o presidente da escola, quando a escola foi campeã pela última vez, há 32 anos. Muita emoção? Muita emoção, muita, 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 muita mesmo. Vai vir uma ala aí em homenagem a ele? Vai vir uma ala, amigos do Gato Preto. Amigos do Gato Preto, a gente vai assistir, então. Amigos dos sobrinhos, dos filhos, então... Toda a família. Toda a família, então, homenageando o Paulinho Gato Preto. Também uma sobrinha dele, Cleio. É uma homenagem muito grande pro Paulinho Gato Preto, na minha idade. Muita emoção por aqui, Mário. Obrigado, Camila. Fala, Jáss. Ela falou do Paulinho Gato Preto, é tio Paulinho, que faleceu ano passado, é do um baluarte da escola, já foi presidente da escola, venceu o campeonato, foi um querido, e ele estava muito feliz com esse enredo, que é sobre gatos, porque ele tinha o apelido de Paulinho Gato Preto. E, infelizmente, ele não pôde estar na escola esse ano. O pessoal da internet quer participar várias vezes. O Wagner já mandou mensagem, está em Guaçuí. Estou aqui em Guaçuí acompanhando vocês, está um show, o desfile. É, Mário, pelo que eu vi aqui, das redes sociais, o desfile da Piedade está dividindo opiniões. Ah, é? Tem um pessoal que está falando aqui que está tudo lindo, tudo maravilhoso, mas tem uma galera que está reparando que não está muito animada. Por exemplo, a Adriana Gêner, nossa colega até de profissão, falou que a Piedade está linda, mas parece que não está animando. E tem gente aqui falando também, quer ver, ó. Piedade está linda, mas a letra do Sam e a interpretação está pouco empolgante. Sério? Sério. Leite, vai ser contigo. É, eu ia comentar sobre isso. Tem um detalhe, né? Às vezes a gente tem um samba muito bonito, um samba tecnicamente que vai, talvez, tirar as notas, mas a gente costuma dizer que é um samba que não funciona, ou não funcionou naquele dia. É um samba, talvez, que não empolga a plateia, não empolga a bancada, né? Só deixando claro que, às vezes, isso não é diretamente ligado à nota, mas, realmente, isso pode acontecer. A gente vê, às vezes, parte dos camarotes, um pouco devagar, não cantando do samba junto com o Danilo César. Mas a escola realmente está belíssima, né? Então, acho que o pessoal da internet está fazendo uma análise muito certa. E aí, as bruxas, que a gente comentou que bruxa virava gato, era a ideia na Inquisição, os perseguiam os gatos, né? Isso, passou o carro ali dos piratas e a gente entrou no terceiro setor da escola, que é justamente o setor que fala sobre a Idade Média, né? Sobre a perseguição às bruxas e, consequentemente, a perseguição aos gatos também, né? Foi uma época em que o culto à deusa Bastê, né? Que foi essa deusa belíssima que a gente viu no primeiro carro, foi proibido. E aí, toda mulher que tivesse uma estátua da deusa Bastê, que fizesse o culto da deusa Bastê, que, normalmente, eram parteiras, né? Como a gente viu elas, a deusa Bastê era a deusa da fertilidade e da fecundidade. Perseguidas, justamente, pela Santa Inquisição, aí, como o samba canta. E agora a gente vai ver muita bruxa vindo aí no desfile da piedade. E o que chamavam de bruxa, na verdade, eram mulheres que tinham poder de cura e eram mulheres adiante do seu tempo, que pensavam adiante do seu tempo. Mulheres que invocavam o poder na... Muito bonita essa imagem da aula de baiana. Muito bonita, né? E o gato preto, chega, chega! Essa peruca das baianas é feita de fita cassete, inclusive, Dani. Eles fizeram uma força-tarefa pra conseguir fita cassete, imagina, hoje em dia conseguir, né? Conseguiram. É a hora que a comunidade faz a diferença, de fato. Ainda mais da piedade, que é super envolvida com as coisas. Fita onde? Vocês falaram, me perdoem, mas eu não peguei. Fita cassete? Na peruca das baianas. Isso. Fio de fita cassete ali por debaixo. Descasca, fita cassete e faz a peruca? Isso. Descasca não, desembola. Preto e faz a peruca. Dá uma trabalheira, imagina. Imagina, como vocês disseram até achar a fita cassete? Na peruca. Boa parte da escola já passou aqui pelo nosso estúdio. Já está na dispersão, 43 minutos de desfile. Ainda pra piedade, que de ser restam, 19 minutos pra piedade terminar o seu desfile. E aí o segundo casal de mestre Sala e porta-bandeira. Andressa e Rodrigo são os gatos pretos. Rodrigo fez o caminho que é normal de mestre Sala, né? Ele era passista e virou mestre Sala esse ano, foi promovido. E os dois casais vieram mascarados, né? O que não é uma coisa comum nos casais. Já há um tempo, mas há um tempo atrás já não era tão comum. O mestre Sala veio mascarado, o intérprete também veio com o rosto todo pintado. E a rainha de bateria também veio com aquela máscara do tigre de bengala, né, Dani? Tigre e dente de sabre. Foi o que eu disse. Até a aula de baianas, né? Tinha também uma maquiagem todas. É, que é assim, já é um trabalho também maior, né? Maquiar uma aula inteira. E o gato, Danilo, também era do musical Cats. Ali atrás do segundo casal vem a Mirella Frois, que já foi rainha de bateria. Aí a Mirella. E o gato preto que cruzou a estrada? Não é, não é. Não é a sala ainda. Não é a sala ainda. Não. Me confundi, pessoal. Desculpa. Aí a Piedade tem 14 títulos do Carnaval Capixaba. Há mais de 30 anos não vem seu título. E pode dizer que a Piedade de ir fazendo um desfile técnico assim, menos empolgante, mas mais técnico. É uma análise correta, Jacinho? Um desfile mais técnico e menos empolgante, assim, é uma análise correta? Eu não acho, não. Eu acho que eu vi a arquibancada levantando várias vezes ali com samba. Eu acho que tá técnico e tá empolgante. Legal. É só pra responder o internauta, né? Que tava questionando. É, porque às vezes tem uma visão de casa e tal, que eu não conheço. E essa ala aí representa a peste negra. A matança dos gatos. Você vê que vem dramatizado, não é nem coreografado, é uma ala dramatizada, né? Olha o detalhe. Vamos cantar e ouvir o samba da Unidos da Piedade. Coloca a letra aí que a gente quer acompanhar esse samba de gato. É, porque às vezes tem uma visão de gato, é um samba 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 de gato. É, porque às vezes tem uma visão de gato, é um samba 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 de gato. Eu digo, hoje o mundo do estou, e o gato se tornou, pode olhar esse lugar, eu peço o mundo para a mão de gato, é um samba de gato. E hoje o mundo é muito boete, mas se não tem civilizações, me seriam já me cantar as pessoas. Essa alegoria é Idade Média, Perseguição da Igreja aos Gatos. Ela tem 12 metros de comprimento por 8 de largura e 9 metros de altura. É o limite, nenhum carro pode ter mais de 9 metros de altura. E você viu que ela tem uma iluminação diferente, né? Todas as cores mudam, assim, faz um degradê subindo. Olha, esse trecho do samba que diz, na Idade Média fui perseguido, tem a ver com essa alegoria, que a igreja perseguia os gatos, o quentinho dos gatos, as bruxas. O leite é a bateria. A bateria está com um andamento legal, muito característico da piedade, né? Nada muito corrido, né? Dá para entender muito bem. Bem afinadinha também, com o carro de som, liderando muito bem o samba. Mas conforme a gente estava falando sobre o samba, é aquela história, o samba, ele tem momentos, né? Então, às vezes, o refrão empolga muito e aí, naquele momento, para um pouquinho. Mas a piedade está desfilando muito bem, musicalmente muito bem. O Danilo é um cara que tem bastante cuidado, né? Com essa história. Eu acho que, assim, está indo bem. A parte musical da piedade está bem legal. O destaque passou ali, Elisângela Reis, não é isso, Anny? Isso, Elisângela Reis. Toninho, que volta, a piedade, ele estava afastado do carnaval, teve um problema de saúde. E voltando como destaque principal. Papa Gregório IX? Não, Papa Gregório. Isso, Gregório IX. Isso, Gregório IX. Foi justamente o que encabeçava a Igreja Católica na época da perseguição aos gatos, né? Da Santa Inquisição. Nesse carro tem a Verônica Gomes também, que é uma atriz capixaba muito conhecida. Ela vem de um personagem de bruxa. Estou esperando a fantasia do Neymar. Sim, Mário, vai aparecer de novo ali, estão de branquinho ali. É, aí, olha só. Neymar do Grosso, pra quem não sabe, participou de uma banda nos anos 70 chamada Secos e Molhados. A música o vira. E ele se vestia dessa maneira, com essa maquiagem, com esse tipo de figurino. Tá vendo o detalhe do braço ali? Esse aqui é um tecido pastilado de 300 metros, com a unicortagem de 2,2 centímetros. Não desse braço, mas do braço da fantasia do Mato Grosso. Pra fazer aquele prateado na hora que o passista levanta o braço. E por falar em gato, tem os gatos, né? Os homens gatos também. Essa, não é? Bem apropriada. Isso aí. Vocês já comentaram, todo desfile do Balbino tem uma aula de homem bonito, forte, né? É, sempre tem. Uma aula recorrente nos destinos de Paula. E os próprios componentes procuram essa aula pra desfilar. Ele ainda não me convidou. Nem a mim, Mário. Será por que ele não nos convidou? Elisângela de volta, Elisângela Reis. Maravilhosa. Elisângela que é mãe da porta-bandeira mirim da Piedade. Ela vira aí daqui a pouco, Laís. Vem aí, de O Mal Se Espalhou, é bruxaria. Trejo de samba. E a própria Elisângela que confecciona suas fantasias. Ela é estilista, né? A rainha gay foi eleita no concurso na Piedade. Vida do carro que representa o Momo, né? É, o Paulo fez questão de falar de paz também. Porque durante esse ano, o pessoal da Piedade protagonizou aí o noticiário com notícias de violência. Muito triste. Então ele falou, eu vou dar um jeito de encaixar isso no IED. Então ele faz uma homenagem à comunidade, bota o pessoal de branco e ele pede principalmente pelas crianças. A gente perguntou, Paulo, o que você quer que a gente destaque lá na transmissão? Ele falou, fala que as crianças têm que voltar a brincar feliz no morro, sem violência. Enfim, ele tenta representar isso aí nessa última parte do desfile, né? Mostrando a comunidade. É. Que é uma cantora conhecida lá da Piedade. Tem a Yamara Nascimento. E é engraçado que a Yamara Nascimento, no enredo que nos foi dado, tá assim. A pessoa que sabe tudo da comunidade. Eu falei com ela, você é a candinha da Piedade, Yamara? Ela, Deus me livre de fofoca. Ela é uma figura muito engraçada. Ali, ó. Mestre Edu. Mestre Edu. Haroldo. Haroldo. Primeiro mestre de sala da Piedade. Gibson Muniz, lá atrás, também, compositor da Piedade. Foi mestre de sala também. O entrado viria nesse carro. Sim. O Robson, o Juscelino. O Juscelino Júnior ali. Faz um trabalho social muito legal ali também, né? Na Piedade. Isso. O Robson foi um ex-presidente da Piedade. Sim. E ali o Bardazinho do Bar do Nen, né? Amplamente conhecidos por todo o povo de Vitória. A escola ainda tem nove minutos pra concluir o desfile. E eu vejo que ainda faltam uma, duas, três alas, quatro, cinco e mais o carro da comunidade. Será que vai ter correria aqui no final ou dá tempo, hein? Essa é uma aula curiosa. Por que que tem aula de irmãos metralhos? Não são os gatunos. Os gatunos. Os gatunos, mão leve. Mas essa questão é importante, porque normalmente os primeiros setores da escola vêm com quesitos que param muito pra poder se apresentar pros jurados. Papo Furado. É ele aí. No gatinho japonês da sorte. O Papo Furado é o grande intérprete, primeiro intérprete da Piedade. Uma figura lendária, um baluarte. Toda a reviria. Aplaudidíssimo da Avenida. Mais que justo. E esse aí é o Maquinepo, o gato da fortuna japonês, que tá em todas as casas, né? Dizendo boa fortuna aqui se deparar com ele. Olha aí, a Laís e o Luan, que lindos. Bateria no recuo. Eu tô preocupado com o tempo, realmente, porque agora faltam oito minutinhos. Vamos ver, né? É a hora de correr, né? É. Os amigos do gato. Lucas Rezende passou ali. O Gleitsch, ele tá fazendo o gesto aqui no estúdio, você de casa não vê. E ele fica com a mão, assim, empurrando. Ele é empurrando. Chegando, o que você quer fazer. Ele tá virando diretor de harmonia aqui no estúdio. Eu fico preocupado com a harmonia, porque essa andada da escola, e às vezes a gente depois cai naquele questão do tempo, né? O Papo Furado novamente aí, que eu tive muita oportunidade de participar de alguns sambas com ele, toda a reverência dele. Mas essa questão da andada da escola é porque às vezes se perde muito tempo com o primeiro e o segundo setor da escola, com os quesitos, e aí curtindo o desfile sem prestar atenção que você precisa correr. E aí, às vezes, o desfile belíssimo pode ser prejudicado, né? Essa última ala, por exemplo, é uma ala grande, né? Amigos do Gato. E ainda tem a bateria pra sair e se apresentar no último áudio. Que bonitinho, né? O mestre do Sala, o Quarta Bandeira. Oi, Laís. Bracinha. Ela que é filha do compositor do samba, Robert Melodia, e aquela... Esse é a garotinha do samba. E atrás da velha guarda tradicional do pedaço. E o mestre do Sala, o Quarta Bandeira, estão fantasiados de piu-piu e frajol. Muito fofo. É bem lúdico, né? É bem, bem. Esse último setor da escola é todo bem lúdico, né? A gente viu os Thundercats ali, viu o Gato de Botas, e agora piu-piu e frajol. Olha que linda. Paulinha. Gatamele. Ela foi junto com Caroline, né? Que foi a garota do samba, eleita pelo voto popular. Primeiro por nós, depois pelo voto popular. E agora ela tá aí. À frente da velha guarda. Leito, esse momento é difícil, quando a bateria sai do recuo? Sim. A piedade faz um movimento que é interessante. Cadê? Vamos ver. Na minha opinião, é o mais legal. O nosso recuo, ele é mais largo do que fundo. Então, ela vem, entra de lado e sai de lado também. Isso não mistura os ritmistas. Então, assim, todo mundo tá tocando sem sair da sua posição, que é muito importante na minha dor. É um movimento mais fácil, aparentemente, né? Do que voltar de régua. Exatamente. Algumas fazem, né? Fazer uma manobra, entrando no... Atrás desse último carro, Dani e Mario, tem uma homenagem aos meninos que morreram assassinados esse ano. Exatamente. Ali no Morro da Piedade, né? É, Juan, Damião. Isso, Juan e Damião. Lindo. A cidade que a gente vê, né? Dois cachorros são gatos em cima. E lá vem a bateria. Bateria que executou já duas bolsas bem grandes, que pegam uma boa parte do samba, né? Isso na questão de criatividade pro vendedor também. Olha lá que bancada. O pessoal tava dizendo que não levantou, né? A galera vibrando lá. Agora, no final, não tem jeito. Você viu que o Danilo chamou aqui uma carta, né? Foi. Você é trefe. É. 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 Ele aguarda seus baluartes. O Tino do samba é uma fantasia bem adequada pra idade dela, né? Bem mentinha, rosa, tudo coberto. O jogador sempre vai observar um pouco da criatividade, né? Então, às vezes, aquela bosta, aquela paradinha que é grande, que tem muitos elementos ali dentro, também serve de parâmetro pra dar uma boa nota, né? É claro que a execução perfeita é o principal ponto. Vamos lá pra dispersão com a Gabriela Ribetti. Tem notícia na dispersão, Gabi? Ei, Dani, olha só, o tempo tá acabando já, 58 pra 59 minutos. Tem muita escola pra atravessar ainda a faixa amarela, mas até que os integrantes estão vindo ainda no ritmo canenciado. Vocês não precisaram correr, não. Não, a gente chorou com tranquilidade, a alegria tomou conta de tudo, mas a gente teve a responsabilidade de cumprir o nosso tempo, graças a Deus. Então tá, a gente tá aqui acompanhando, hein? O tempo tá acabando, vamos ver se a escola consegue sair a tempo. Até 1 hora e 2 minutos, 62 minutos. Dani, Mário? Faltam 3, Gabi. Faltam 3 minutos pra verdade terminar o seu desfile. Os vikings da bateria, os intérpretes e a galera. E, ah, que bancada, cantando o samba da piedade. Um detalhe que a ala, vocês não tão vendo, mas aqui tá passando por nós, a última Amigos do Gato, tem tradutores de libras na frente da ala, traduzindo o samba. É muito curioso. O Josué Rego e os amigos dele. A samba da piedade, inclusive, tá disponível ali nas redes sociais com tradução em libras, o trabalho desse grupo. Nayara, o que é que o pessoal tá dizendo aí em casa, Nayara? Então, Dani, olha, a Juliana Moraes tá elogiando, diz que a piedade tá trazendo cores lindas. E o Cícero diz que ela tá se destacando muito pela parte plástica, que as fantasias, as alegorias tão muito bonitas. Mas ainda tem o pessoal achando que tá um pouquinho desanimado. Nossa Senhora, mas não tá desanimado não? Porque a gente acabou de ver ali, ah, que bancada agora, que o pessoal tava... Aumenta o som aí do pessoal de casa, aumenta o samba da piedade um pouquinho, né? Quem sabe? Valoriza a bateria. Olha só pra bosta da bateria aí, ó. Olha o sinal, os pés, os pintores. Olha a bosta da bateria. Mas essa bosta da bateria tem que andar de pressa, porque tá faltando um minuto. Gabriela Ribetti. E aí, Dani, olha só, o pessoal tá gritando aqui já com gritos de campeão, mas a escola tá ainda lá na avenida, faltando menos de um minuto, 30 segundos pra acabar o tempo. Será que vai dar tempo? Olhando daqui, parece que não vai dar tempo não, tá? Mas não tão correndo também pra sair, não. Tão vindo no tempo deles, cadenciados. O cliente já tá de pé aqui no estúdio. O botão, se quiser cortar aqui pra eles, já tá de pé desesperado. O que que foi isso? Eu fico porque o desfile, ele é contínuo. A gente não pode pensar no começo e esquecer o final. Isso é uma falha? Isso é uma falha. A bateria parada aí agora? É, porque a bateria é um quesito. Ela precisa também se apresentar para o jogador. E aí fica aquele dilema, né? Eu vou me apresentar ao jogador ou vou estourar o tempo? É assim, é muito complicado. Acaba de estourar o tempo. Tem uma hora, dois minutos e onze segundos. E é uma pena. Já passou o tempo. Porque é um desfile belíssimo. Gabi! É. Gabriela Ribetti. O tubo, uma hora e dois minutos. Já passou, já passou 30 segundos já quase do tempo aqui programado. E a escola ainda tá saindo, já tá começando a embolar aqui na dispersão. Ainda falta muita gente pra sair. Vamos perder ponto. Mas na arquibancada, parece que o pessoal não tá ligando se a escola vai perder ponto não, hein? Porque a arquibancada agora é no finalzinho aqui. Deu uma levantada agora que foi bonita. Deu uma levantada com a bateria que foi bonita. A bateria tá aqui embaixo do nosso estúdio. Deixa eu ver que horas que vai cravar o pronômetro ali. É quando sai o último integrante, né? Passou toda a bateria. Estão passando os intérpretes da Piedade. Um, pronto, dois minutos. Uma hora, três minutos. Ainda não parou o pronômetro agora. Uma hora, três minutos e três segundos, senhor Desfile da Piedade. Aleluia, Piedade! Aleluia, Piedade! Aleluia, mas que aí, ó! Gabi tá lá na dispersão. Fala, Gabi! E aí, eu tô aqui tentando chegar pertinho do portão, hein? O portão vai fechar agora. Vai fechar agora. A bateria acabou de passar. Acabou de passar. E o portão vai fechar agora, nesse momento. Estamos tentando chegar perto do portão aqui. Uma hora e três minutos de desfile. Um minuto. O portão fechou agora. Fechou agora aqui, hein? Acabou de fechar, o cronômetro parou. E um minuto, uma hora e três minutos. Uma hora, três minutos e três segundos. É, na verdade, foram dois minutos, né, de assaios de tempo. Vamos vir aqui para o estúdio. Que a gente tem convidada aqui no estúdio. Vamos ver de perto a fantasia da baiana. Pode entrar, baiana. Vem! Ei, não pode esbarrar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vira um pouquinho assim para o pessoal de casa observar bem a sua fantasia. É uma bruxa. Ó, e é uma bruxa e tanto. A senhora já saiu de baiana bruxa assim ou a primeira vez? Primeira vez. Como é que foi esse desfile da piedade, hein? É ótimo que eu saio nela há 14 anos. E agora, a escola tá doida pra vencer, que tem 32 anos que não vence o desfile. Esse ano vai? Tomara a Deus que vá. A senhora lá, ó, acabou de passar aqui os melhores momentos das baianas rodando. Tá pesada a fantasia? Como é que é? É leve, é pesada, tá difícil? Tá leve. Essa tá leve? Tá. Você sai de baiana mesmo, normalmente, todo ano? Sai de baiana mesmo, todo ano. Como é que a senhora chama? Meu nome é Geralda. Dona Geralda, a senhora mora na piedade? Não, eu moro lá em Goiabeiras, pé da casa da sua mãe. Pé da casa da minha mãe? Já ganhou. Essa já ganhou. Adorei. A senhora não mora na piedade, não? Não. Mas sai na piedade? Sai na piedade, deixa eu voltar. Que é da área. Que é de Goiabeiras também. Que é de Goiabeiras, que desfilou hoje de manhã. Então já ganhou, gente. Você é pé da casa de mamãe, a senhora já ganhou, está de parabéns. Obrigado. Dona Geralda, que disposição, hein, Dona Geralda? Tem duas escolas e prepara a fantasia e arruma. E vem num dia e no outro dia. E trabalhei também hoje. De quê? Detalhe, saiu ontem seis horas da manhã daqui do Sambão, né, Dona Geralda? Hoje eu não vi ainda. Obrigada, foi um ótimo desfile. Parabéns à piedade. Parabéns, querida. Jace, Anne e Gleidson, estourou o tempo. E aí perde quanto ponto? Como é que se mede isso? Isso compromete muito o desfile? São dois décimos, né, por cada minuto excedido depois da... O tempo são 62. A escola fez em 63. Na verdade, a escola fez em 63 e 3 segundos. Então ela fez, tecnicamente, em 64, né? Passou dois minutos, né, na contada. É, mas é décimos, assim. Eu acho que pode comprometer mais na evolução também, não é? Também. Porque tiveram que correr no final, né? Bom, vamos dar um pulinho ali na dispersão, porque a Gabriela Revede está ali com o Paulo Balmino. Isso, isso aí, Dani. Estamos aqui. Um desfile super elogiado. E aí, um minutinho ali, né, que passou do tempo. Como que fica o coração? Ah, eu me emociono sempre. A cada desfile que eu faço é uma emoção. Eu não faço desfile técnico, eu gosto de fazer desfile onde eu possa extravasar minhas emoções. E eu sabia que esse enredo ia mexer muito com gosto popular. Fala de afeto, fala de carinho. E as pessoas estão perdendo isso do dia a dia. As pessoas estão se ligando muito em celulares, redes sociais, esquecendo dos animais. Então, esse meu enredo é um resgate, é esse lance do afeto. Vamos cuidar dos bichinhos, vamos trazer afeto. Isso faz bem pra gente. Na avenida, entrou do jeito que você estava pensando? É, nunca entra 100%, né? Sempre falta alguma coisa. Mas a pitada de emoção que a escola colocou na avenida me surpreendeu positivamente. E aí, quando viu o tempo acabando a escola ainda lá na avenida, como que ficou? Ah, estava lindo demais. Pra perder ponto, não tem problema não. Estava muito lindo. Tá bom, parabéns pelo desfile, tá? Parabéns. É isso, viu? O carnavalista tá aqui. Tá feliz da vida com o resultado que ele viu, apesar desse pontinho que eles vão perder por conta do tempo. Dani, Mário? É isso aí, Gabi. Obrigada, viu? É, valeu. Valeu, desfile. Foi tão bonito, né? Foi. Perdeu uns décimos ali nesse tempo aí. Eu acho que até compensou, né, Mário? Ah, eu não sei, Dani. Não compromete, não. Mestre Sali, porta-bandeira. Segundo casal. Como é que foi a emoção de vocês? Ele tá de lente, gente. Lente de gato. Olha o detalhe. Ela também. O que acontece? Isso eu não vi na avenida. Esse ano eu tô estreando com o Mestre Sala e estreando juntamente com a Andressa, minha porta-bandeira. E a gente veio desde o começo do ano naquela preparação, nos ensaios. Olha para a nossa câmera. É, deixa eu dar um detalhe. Aquela ali, olha. Para aquela câmera ali, olha. Olha para essa câmera. Essa lente não atrapalha, não. Mostra o Mestre Sala também, que a lente dele ainda dá mais um olhar de gato, assim, olha. O que acontece? Na hora de colocar, que deu uns probleminhas, aquela incômodo mesmo, mas agora já deu tudo certo. Depois eu acostumo. Depois a gente acostuma com a lente. Acostuma com o peso da fantasia também? Dá para acostumar? Você vai? Bem pesado. Uma boa? Braço, pés, bastante. Essa manga dela é de veludo. Olha a pena, muita dedicação. A Anny, tá detalhando, Anny? Fala. Essa manga dela é de veludo, deve estar um calor danado aí de baixo. Muito quente. Dá uma olhadinha para a TV. Olha vocês ali. Olha. De um ano inteiro assim na televisão, enfim, o estado inteiro vendo vocês. Nossa, muito gratificante mesmo. A nossa preparação vem sendo muito forte. Ensaios, semanas e semanas. Juntamente aqui está o nosso coreógrafo também, que ele é o nosso coreógrafo, Mestre Cerimônia, Alphaiate, ele é tudo na nossa vida. Como é seu nome? Meu nome é São Ricardo. Fez a roupa? Não, uma roupa, mas foi responsável por todas as roupas deles de quadra. Ensaios, apresentações de quadra, coreografia de avenida. Então, toda essa preparação a gente vem desde o início de junho. É uma preparação meio árdua, mas que valeu a pena. Gente, muito obrigado. Olha, até os olhos. É, impressionante. É até nos olhos. Porque esse gato preto dê sorte é piedade. É, é verdade. O gato preto não é para dar sorte. Olha, não quero dizer nada não, mas... A Penha, a Verônica, então, porta-bandeira, desfilou com uma fantasia toda em veludo preto. Então, vai que é uma ligação, hein, esses dois acontecimentos. Gente, muito obrigada. Parabéns pelo desfile. É um grito de paz para a comunidade. Um grito de paz e propriedade. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Arrasaram. Foi ótimo o desfile. Pode me dar muito foco. Já se está aplaudindo. Já se está aplaudindo. Gostou, já, do desfile? Ah, eu gostei muito do desfile. Eles fizeram um desfile. Embora, os telespectadores dizendo que não estavam empolgantes, estava sim, gente. Estava sim. No final, a evolução talvez tenha tido algum problema, mas como o Paulo Albino disse, não quero saber. A escola estava linda. Então, deixa perder os pontinhos. Tem mais entrevistados. Tem mais gente chegando aqui no estúdio. Ih, é uma gatona. Ah, eu queria falar com essa moça. Gente, essa fantasia não vai entrar aqui. É a gata principal da piedade, gente. Lá vem ela. Deus. Vem de tigre para a gente. Vem de tigre. Ai, meu Deus. Vem, vem. Entra, tigre. Ai, meu Deus. Olha. Yes. Agora, revele-se. Revele-se para a câmera. Nossa. Rose Oliveira, rainha primeira. Belíssimo. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Rose? Vira para cá, Rose. Vira para cá que o pessoal de casa quer continuar acompanhando o seu desempenho agora aqui no nosso estúdio. Eu vou passar para cá, Dani. Fica aí. Isso. Como é que foi essa emoção aí? E como é que é? Gente, é pesada, pega, Dani. É pesado. É pesado. Só de pedra. Tudo amor pela escola. Tudo vale a pena. Foi maravilhoso, foi um momento único. Parece que deu tudo certo. Tínhamos alegria, felicidade. Parece que o público gostou muito. Contagiamos a plateia. Isso que é importante para a gente. O que é de fazer a rainha de bateria vir com essa máscara sem se revelar de repente? Bom, esse ano nós nos falamos de gatos, né? De felinos. Então, o Paulo Balbino, maravilhoso, uma pessoa hiper criativa, além do tempo, resolveu que eu viria representando um felino indomável. Ou seja, sou uma selvagem. Com o meu, estilística, Daniel Braga. Aí, do nada, saiu isso aqui, ó. Selvagem. O que vocês estão vendo? Muito bom. Belíssimo, amor. O que é espetáculo lá, o trabalho do Daniel. Parabéns ao Daniel. E o Paulo Balbino. E o Paulo Balbino como criador. Isso. E o Paulo Balbino como criador. Isso. Sim. A todos. Parabéns pelo desfile. Vocês foram muito bem. Ficou ótimo o desfile. A gente reviu seus momentos ali. Estava muito bacana à frente da bateria. Parabéns. Olha você, Rose. Olha você ali na TV. Olha ali você, olha. Acabou de desfile. Lindo. Maravilhoso. Quem desfila não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe como está a nossa performance. Como também a gente não sabe como está a nossa escola. Quando a gente sai, a gente sabe por vocês o que aconteceu lá dentro. Se vocês falaram que está lindo, eu confio em vocês. Então, foi lindo e maravilhoso. Obrigado, Rose. Gente, muito obrigada a vocês. Muito obrigada pela transmissão maravilhosa. pelo carinho da imprensa, com todas as escolas. E parabéns. Foi perfeito. O trabalho de vocês todos, por trás da câmera, foi excepcional. Muito orgulhosa e feliz de estar aqui participando. Maravilhoso e de alegria. Um beijo para todos vocês, gente. E até ano que vem. Tchau, gente. A gente que agradece. Quase a nossa obrigação de estar aqui levando essa alegria, levando a cultura do Espírito Santo. Ai, meu, estou com medo desse tigre aqui. Obrigado. Obrigado. A gente vai revendo ali um trechinho da Rose na passarela. Anny, eu não vi uma pedrinha faltando, um detalhe faltando na fantasia da Rose. Você viu alguma coisa errada? Não vejo nada errado. É impecável, porque dos pés à cabeça. Difícil a gente ver uma fantasia com esse nível de acabamento, tá? Difícil, Mário. E ainda tem uma máscara linda, que dá um trabalho maior, né? Sim. E também para a evolução dela, né? Abrir a máscara, fechar a máscara, não é um trabalho muito fácil de executar ali na avenida, né? Com certeza ela treinou algumas vezes antes de fazer essa. Com certeza, com certeza. Essa performance tão perfeita. E agora tem um... Obrigada. Para a câmera, para o pessoal de casa encontrar você aqui nessa câmera aqui, olha. Olha que gatinha perfeita você também. Já é uma gatinha, né? A fantasia só veio... É gatinha? Como é o nome da sua fantasia? É, eu estou representando Marie. 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 Cansou? Muito menos, né? Está acostumada já? Eu estou. Dá para ver você sambar um pouquinho? A gente está ouvindo um sambinha, dá para ouvir, Paulinha? Dá. Então, samba um pouquinho, Paulinha, para a gente ver. Lembrando que Paulinha é a garotinha do samba, não é? Paulinha, a garotinha do samba da TV Gazeta. Cansou nada. Cansou nada. Está ótima, Paulinha. Obrigada. Parabéns pelo desfile, Paulinha. Paulinha, vai com Deus. Obrigado, querida. TV Gazeta. No desfile das escolas de samba do Espírito Santo. Primeira paradinha. Bem rápida.